Poder dizer que eu recebi um guia Ai meu Deus, ai ai meu Deus Vai eu chamar o meu guerreiro Ai ai meu Deus, poder dizer que eu recebi um guia Tanta gente vem e não dá valor a essa missão tão linda E o xalá desconfiou, eles são o orgulho e a vaidade liberar Esquecem a caridade e a fé em o xalá Ai ai meu Deus